Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Desde já eu te agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal, tá certo? Muito obrigado. Meus inscritos, eu amo vocês. Independente de religião ou de sua orientação, você aqui é bem-vindo, você aqui é bem-vinda. Estamos aqui pela verdade, tá certo? Estamos aqui para denunciar os falsos profetas, as heresias, esses enganadores que usam o nome de Deus para enriquecer ilicitamente, mentindo para o povo, tá certo? Meus amados, vejam bem. O pastor Sandro Rocha, vocês estão sabendo da guerra que está acontecendo aí entre a Rússia e a Ucrânia, né? Meu amigo, eu vou dizer a você, viu? Veja como é fácil você enganar as pessoas, veja como é fácil você enganar algumas pessoas, entendeu? Que ela não quer saber da verdade, ela gosta de se enganar. O pastor Sandro Rocha, em setembro de 2021, deu uma profecia aqui de guerra, é, em setembro de 2021. Que guerra, irmão, é? É, entre o Brasil e a China. Eu vou mostrar aqui a vocês. O pastor Sandro Rocha, em 2019, disse que o presidente Bolsonaro ia sofrer um atentado à bala. O cara ia puxar um revólver, ia dar cinco tiros nele, ia pegar dois tiros nele e mais outros tiros no segurança dele, tá certo? Ele disse que ia acontecer em 2019, não aconteceu. Aí ele empurrou para 2020, não aconteceu, ele empurrou para 2021, não aconteceu, agora ele empurrou para 2022 e não vai acontecer. Você tá me entendendo? Aí ele deu uma profecia, é, de guerra, que Bolsonaro ia assinar, é, estado de guerra, estado de síndio, é, que o Brasil ia entrar em guerra com a China, certo? Aí agora aconteceu essa guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, aí ele vem aqui fazer live, achando bonito, achando legal isso aí, tantas pessoas sofrendo e morrendo, aí ele para querer dar uma de profeta, olha aí, se cumprindo o que eu falei, o que é que tem a ver Brasil contra a China e Rússia contra a Ucrânia? Incrível, é que ele disse, Deus me disse, Deus me disse, a palavra de Deus já tem, Jesus já tinha falado isso, tudo que tá acontecendo aí, Jesus já tinha falado, já tinha nos alertado, inclusive até sobre os falsos profetas, vê que não tão tudo aí, vê que não tá tudo aí, vê como a palavra de Deus é maravilhosa, nos alertou das guerras, do sofrimento, próprio Jesus, antes de partir, se reuniu com os seus discípulos e disse, ó, no mundo tereis aflição, é, mas tendo um bom ano, meu, venci o mundo, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, foi isso que Jesus deixou, foi isso que Jesus falou, então quando eu tô passando pelo momento de aflição, tá se cumprindo a palavra de Cristo na minha vida, tá certo? O que Deus tem preparado pra mim e pra você, é no reino celestial, não aqui, aqui Deus vai cumprir muitas promessas na minha tua vida, sim, mas a gente não pode colocar as coisas da terra acima das coisas do céu, tá certo? Nossa prioridade tem que ser sempre o céu, morar do lado de Cristo, essa é a nossa prioridade, tá bom? Então, vejam só, eu vou colocar aqui a profecia dele dizendo que ia ter uma guerra, Bolsonaro ia decretar guerra, é, Bolsonaro ia assinar estádio de guerra, Brasil contra a China, eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem, tá certo? Bolsonaro, ouçam isso aí, ouçam isso aí, Bolsonaro ia assinar três decretos, é, primeiro decreto, olha só, Bolsonaro ia assinar, vê ele dizendo aí, viu? Em setembro, viu? É, de 2021, vamos lá, aí, o primeiro decreto é o estado de defesa, é o primeiro decreto, o segundo decreto é o estado de sítio e o terceiro é o estado de guerra, vão ser assinados esses três decretos pelo presidente Bolsonaro, as pessoas acham que ele não vai ter coragem de fazer isso, mas eu vou dizer pra vocês que ele foi chamado por Deus pra fazer isso e ele vai fazer, e nós, isso vai gerar uma guerra, não ache você que vai ser por bem, não vai ser por bem, vai ser por mal, vai gerar uma guerra, muita gente vai morrer, Osvaldo, muita gente vai morrer, vai ser uma guerra, o senhor falou pra mim que existem grupos que vão sair de outras nações pra vir contra o Brasil pra tentar defender um grupo que tá aqui, entendeu? E que a guerra do Brasil vai ser contra a China, eu já falei isso, que eu tô falando na tua live, eu já falei no meu culto, no meu programa, eu já falei isso, Brasil vai entrar em guerra com a China, olha ele falando aqui, entendeu? E que a guerra do Brasil vai ser contra a China, eu já falei isso, que eu tô falando na tua live, eu já falei no meu culto, no meu programa, eu já falei isso, Deus falou pra mim, o Brasil vai ter uma guerra contra a China, as pessoas não estão entendendo o que tá acontecendo. Pronto, tá vendo aí? Tá vendo aí? Vocês estão ouvindo aí? Eu coloquei aqui pra vocês ouvirem, bem claro, tá certo? Ele profetizou que o Brasil ia entrar em guerra contra a China, tá certo? Aí agora ele vem dizendo que a profecia dele se cumpriu, essa guerra entre Rússia e Ucrânia faz tempo e já estavam planejando isso aí. Pesquisa aí. Desde 2014. Pesquise pra você descobrir. Eles não decidiram agora não. Vamos entrar em guerra amanhã. É, vamos entrar em guerra contra eles amanhã. Esse cidadão paga sites. Se inscreve em sites e paga. Aí ele tem muitas notícias das coisas. Você vê que as lives dele não tem palavra de Deus. Não tem palavra de Deus. A live dele é só contando notícias e lendo notícias. Você tá entendendo? Aí as notícias desses jornais pagos só tem acesso a ela quem paga. Você tá me entendendo? Aí ele faz o que? Diz o que? Deus me mostrou. Deus me diz. Como o povo, o povo hoje, dificilmente o povo vai estar lendo jornal, vai estar lendo esses sites. Dificilmente o povo vai se importar pra isso. Entendeu? Aí ele vem com previsão de tempo. Vem com tudo. Porque ele pesquisa isso. E ele paga isso. É. Pra se inscrever nesse site. Tem vídeo dele mesmo, ele falando sobre isso, rapaz. Que é inscrito nesses sites aí. de notícias internacionais. Entendeu? E até aqui mesmo. Eu aqui mesmo, agora fui pesquisar uma notícia, tava lá pra me assinar. Pra pagar o quê? Parece que era R$1,99 ou era R$3,00, se eu não me engano. Por mês. Pra receber essas notícias sempre no meu celular e tal. Vocês estão me entendendo? Veja, agora ele disse que se cumpriu. Agora, essa daqui ainda é pior ainda. Ele disse que em 2019 o presidente Bolsonaro ia levar cinco tiros. Dois tiros ia pegar nele. Vem, ele vai dizer. Vai acontecer esse ano ainda de 2019. Vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Tá certo? É. Vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Vou fazer o meu segundo vídeo sobre o governo Bolsonaro. Sobre o que vai acontecer no Brasil nesse ano, ano de 2019. Sobre o que vai acontecer no Brasil esse ano, ano de 2019. Olha aí, meus irmãos. Vídeo sobre o governo Bolsonaro. Sobre o que vai acontecer no Brasil nesse ano, ano de 2019. Esse ano, ano de 2019. Colocar de novo aí. Vou colocar de novo. Mesmo você repetindo, tem gente que diz não, ele não falou não. Veja só. No Brasil, nesse ano, ano de 2019. O governo Bolsonaro sobre o que vai acontecer no Brasil esse ano, ano de 2019. Olha aí, de novo. O governo Bolsonaro sobre o que vai acontecer no Brasil nesse ano, ano de 2019. O primeiro foi em outubro do ano passado, antes do Bolsonaro ser presidente. Vocês devem lembrar. eu quero contar pra vocês. Vê, 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 vê só. Aí, 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 deixa eu botar já direto pra, ele vai contar da, da visão que Deus deu a ele. Deus me deu uma visão. Eu tava caminhando aqui na praia e o senhor me, me deu uma visão, me mostrou que o nosso presidente, Jair vai sofrer outro atentado à sua vida. Só que dessa vez vai ser a bala. É, o Adélio, o primeiro atentado, ele tentou matar o Bolsonaro com a faca, a gente já sabe, conhece a história, né? Foi lobo solitário, maluco da esquerda, ou não, né? Mas pelo menos é o que parece ser. E esse cara, eu vi ele chegando perto, o presidente, o presidente vai estar num lugar público, com suas seguranças, e ele vai sacar uma arma, eu acho que é um revólver, é o que eu vi, se for exatamente como eu vi, é um revólver, provavelmente calibre 38, um revólver de 5 tiros, e vai disparar 5 vezes contra o presidente. Vai acertar 2 tiros, mas o presidente não vai morrer. Vai. Os tiros vão pegar no segurança, que vai entrar na frente, e eles não vão morrer. O presidente vai pegar 2 tiros no presidente, veja só, ele dizendo que vai pegar 2 tiros no presidente, aí depois ele diz, segurança vão entrar, veja só. Vai. Os tiros vão pegar no segurança, vai entrar na frente, tiros. Ele vai levar 5 tiros, ele diz, 2 tiros vai pegar no presidente Bolsonaro, aí mais na frente ele diz, mas não vai morrer, os tiros vão pegar no segurança. Ele entra em contradição aqui, os tiros vão pegar no segurança, mas ele diz que 2 tiros vão pegar no presidente, mas agora ele diz que os tiros vai pegar no segurança, olha aí. Mas o presidente não vai morrer. Ele vai disparar 5 vezes contra o presidente. Vai acertar 2 tiros, mas o presidente não vai morrer. Não vai. Os tiros vão pegar no segurança, que vai entrar na frente. Os tiros vão pegar no segurança, que vai entrar na frente, mas o presidente não levou 2 tiros, tu tava dizendo aí, homem. Mas vamos lá, vamos lá. Viu? Pronto. Ele profetizou isso aqui. E eles não vão morrer. Mas, é claro que isso é um fato importante. Tá vendo? Pronto. Graças a Deus não se cumpriu isso aí. E ainda tem pessoas que seguem esse cidadão dizendo que ele é profeta. Tá ele dentro do quarto, no ar-condicionado, dizendo que faz a obra de Deus construindo duas mansões milionárias, com dinheiro de dízimo e oferta, supostamente, né? Ou não, né? Eu acho que ele trabalha pra construir essas duas mansões que ele tá construindo, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Quem não pode ter é você. Ele pode ter tudo. Porque ele é filho do anjo e é profeta, né, meu irmão? É. Você que segue ele, que trabalha muito, por favor, final do mês, não deixe de depositar dez por cento pra ele, não. E se você puder, deposite seu salário todo, viu? Mas são a benção a sua vida. Você vai ver abençoado, viu? Eternamente abençoado. Tá bom? É. Tá bom? Então tá aí, meus irmãos. E aí, meus irmãos? A profecia dele se cumpriu? A guerra do Brasil com a China? Se cumpriu a guerra do Brasil com a China? Aí ele tá dizendo, acontecendo a guerra dentro da Rússia e da Ucrânia, ele tá dizendo, minha profecia se cumpriu, olha aí. Cadê o Saci comigo? E aí a Cuca, que é a pastora Valdirene. E agora botou um apelido, agora no filho da pastora Valdirene também. Ele não tem argumento pra rebater a gente dentro da palavra, aí fica com essa conversa mola. Amém, meus amados. Deixe sua opinião aí. Se cumpriu a profecia dele? O que é que tem a ver uma profecia de uma guerra do Brasil com a China? Pra uma guerra que ele profetizou aí, dizendo que se cumpriu a guerra, o que ele falou, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Pra vocês verem aí. É. É. Só quem não quer enxergar a verdade, né? Vai apoiar essas profetadas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto